A segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás jogou 29 processos da pauta 116 nesta quarta-feira, 2 de setembro. Foram aprovados balancetes, aposentadorias e pensões das cidades de Ouro Verde, Pamiri, Mutunópolis, Santo Antônio da Barra, Caturaí e Eitoraí, entre outras. O conselheiro Nílio Rezende presidiu a sessão que contou com as presenças dos conselheiros Valcenor Brás e Fabrício Mota, dos conselheiros substitutos Flávio Luna e Irani Júnior e do procurador do Ministério Público de Contas, Regis Gonçalves Leite. Todas as sessões do Tribunal podem ser acompanhadas ao vivo pelo canal do YouTube. Você tem também informações pelas redes sociais. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.